A Vigília de Salomão, uma noite especial para aqueles que desejam ser renovados e preenchidos pelo Espírito de Deus. Acompanhe os próximos momentos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse, Pede-lhes o que queres que eu te dê. E ando, estou no Teu agir. Vento de Deus sopra em mim. Batiza-me com Teu fogo. Batiza-me.